Eu vou chamar a minha mãe. Não, eu quero brincar com ele. Mamãe! Entra, Floresta. Ih, olha o que eu trouxe. Uma surpresa, uma surpresa. Tudo bom, meu amor? Como é que tu tá? Tá bem? Olha aqui, eu tô assistindo esse vídeo muito legal. Vamos assistir, senta aí. O meu amigo ficou muito feliz que você veio. Fica assistindo aí com ele, tá bom? Posso mudar de vídeo? Não, esse aqui é muito mais legal. Não, muda. Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Eu sou visita, eu tenho prioridade. Mamãe, eu quero assistir esse aí. Eu quero assistir esse aí. Tizinha! Que foi? Chegou agora, nós estamos assistindo. Não, 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 não. Porque o Igor não quer mudar o vídeo. Eu quero assistir. Igor, visita. É prioritário, deixa ela assistir o que ela quiser, meu amor. Dá o controle pra ela, deixa ela escolher o que ela quer assistir. Obrigada. Não, não sei. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos brincar de alguma coisa? Não, agora eu quero assistir. Vamos brincar de alguma coisa. Não, não sei. Vamos brincar de carrinho, assim, bem divertido. Não, eu quero assistir. Carrinho meio assim, ó. Você tá me atrapalhando. Não, não tá atrapalhando ninguém, não. Bora brincar de alguma coisa. Não, eu não quero brincar. Não, 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 eu tô sentado. Eu quero deitar, por licença. Ô, mamãe. Carrinho, de novo. O que me tomou essa situação, Carrinho? Que é o sofá todinho, querendo. Meu filho, a câmera tá cansada. A gente veio a pé, longe. Sente no outro outro portão. Tem dois portões aqui disponíveis, meu filho. Eu vou sentar, vai, em algum lugar. Aqui você me deu duas bolas. Vou achar uma coisa. Vou achar uma coisa. Vou achar uma coisa. Vou achar uma coisa. Obrigada, tiazinha. De nada, meu amor. Fiquei bem à vontade. Depois você me chama. Viu? Pode deixar. Ivo, o que que tu tá fazendo aí? Tô aqui no iPad. O que foi? Eu quero iPad. Não. É o que que é? Eu tô... Eu tô... Eu sou visita, eu me... É, mas tô falando no iPad, não. Tá. Então, o que tá acontecendo aí, Ivo? Ela quer pegar o iPad, mamãe. Meu filho, você tem costume de brincar com esse iPad. Não. Fica o iPad do iPad. Não, fica o iPad do iPad. Não, fica o iPad do iPad. Eu quero iPad. O Google me deu iPad. Não, mamãe. Não, mamãe. Agora aí. Não, mãe. Não tô gostando de eu ficar com... Com o... Certo, mas eu já falei. Vai visita, me dei. Ah, não, mamãe. Não, mamãe. Não, não, não. Não, mamãe. Não, tá. Gente, eu fico na visita só hoje. Obrigada, mãe. De nada, amor. Sabe, depois eu vou lá com o alcor. Deixar a sua prima sozinha aqui embaixo, Ivo? É, mamãe. Ela não sabe fazer nada, né? Não sabe fazer. É você que não sabe dividir. Pera aí, Ivo. Só sabe reclamar. Que esperado eu vou fazer isso aí. Não, pra visita. Gabrielzinho, quando chegar a visita, você se composta. Fica no seu irmãozinho não, tá certo? Ah, Ivo não entende a prima dele. Cuidado. Ai, que chato. Cadê o Ivo, hein? Já sei. Tem mais ninguém que vem brincar. Então eu vou subir. Vou lá pro quarto do Ivo. Tizinha. Oi, meu irmão. Eu vou lá pro quarto do Ivo, tá? Tá, meu irmão. Pode ficar à vontade. Briga direitinho, hein, vocês dois. Pode deixar. Ivo! Ivo! E meu moleque colocou certo. E ele vai em cima do caminhão e ele tá sendo transportado. Cheguei! Ah, não, é chato da minha prima. Você falou? Não falei nada, só tava pensando no alto aqui. Posso brincar com você? Pode, escolhe aí, qualquer boneco aí. Pensa o dragão. Mas esses bonecos são legais e tal, que eu sou mais pra homem. Eu quero brincar com o Lucas. Não, 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 não. Não, esse é o meu boneco favorito. Eu não dou pra ninguém. Mas uma coisa serve tanto pra menina quanto pra menina. Eu quero brincar com ele. Não, me dê. É meu. Não, não. Eu vou chamar minha mãe. Eu vou chamar minha mãe. Não, eu quero brincar com ele. Bota no ar! Eu falei? Fiz um do bicho que eu me contigo? O que foi, Igor? Essa chapa não deixa eu quieto, mamãe. Só fica brincando comigo o tempo todo. O que foi dessa vez? Eu vou chamar o boneco do Lucas Neto. Meu filho tem tantos bonecos aqui. Por que você deixa ela brincar? Porque ela quer o boneco Lucas, né? Porque tanto menina como menina pode brincar. Isso aqui, ó. Mais meninos que brincam com ele. Não, não. Eu não vou usar, mamãe. Isso aqui é meu boneco. Não, Igor. Mamãe, eu já enfestei. Mamãe, eu já enfestei. É a coisa que eu mais gostei. Vai dar linda. Ela quer o meu boneco do Lucas Neto. Igor, só essa. Não, mamãe. Olha a Crisita, já falei. Ai, que coisa difícil. Igor, deixa ela ver. Não, não. Igor. Não. Calma, farinha. Não se preocupe, viu? Vou conseguir o boneco do Lucas Neto pra você. Igor, me dê esse boneco. Tô. Eu vou precisar rolar você de castigo, se você não me envelhecer. Me dê agora. Não, não, mãe. Deixa só pra eu brincar. Sim, obrigada, tizinha. Pode entrar aqui, princesa. Vai brincar com os outros bonecos do seu irmãozinho. Vai brincar com o seu caminho. Oi, tizinha. É, mamãe. Ai, você tem prioridade, não é isso? Não. Você não tá também, não? Eu vou dizer que você já pega. Você tem que aprender a receber visitas. Então, foi isso, pessoal. Isso só foi o teatrinho pra não vestir em vocês. Isso mesmo, hein, criançada. Eles são primos de verdade. Brincam um pouquinho, mas já estão assim. Não, entendeu? É pra assistir. Essa aqui é o like personal. Então, vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. Vai curtindo e assistindo. E aí, tchau, volta pra um vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.